A Princess Nails é uma marca que surgiu em 2009, primeiro só com a área de serviços. Neste momento dedicámos-nos à venda de produtos, tanto a nível de máquinas, acessórios e agora com o lançamento da nossa linha. Estamos a abrir também uma loja na Avenida da Igreja em Lisboa e esperamos expandir para Norte e Sul durante o ano de 2014. A essência da empresa é fazer com que todas as técnicas e clientes brilhem como princesas. Isto foi mesmo criado para as mulheres meninas que gostam de cor-de-rosa por perinas e corações. Neste momento temos o lançamento da nossa gama de fibra de vidro que nos distingue pelos banhos de cor-de-rosa e pela nossa fórmula completamente exclusiva. Portanto, é o gel construtor bifásico com partículas de fibra de vidro que garante uma aderência perfeitamente superior.